O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre o 21º paredão do Big Brother Brasil 24. A pesquisa 12 de abril, 15 horas do Votalhada, indica Alane eliminada com 58,84% dos votos. Veja a seguir, detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site Votalhada.com.br. Pesquisa 21º paredão, 12 de abril, 15 horas. Num primeiro momento, o site Votalhada disponibiliza todas as enquetes promovidas por sites. Na sequência, todas as enquetes promovidas pelos perfis do Twitter. No site Votalhada, você também encontra todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube. E também as enquetes do Telegram. E no topo da página, dados consolidados, quem você quer eliminar. 21º paredão, 12 de abril, 15 horas. O total nos sites, 244.964 votos. No Twitter, 133.736 votos. O total nos canais do YouTube, 337.744 votos. E no Telegram, 5.363 votos. E a média ponderada, com um total de 721.807 votos. A primeira, e ficando fora da final até o presente momento. Alane, 58,84%. Segunda, e permanecendo no jogo. Isabelle, 35,02%. E terceiro, e indo para a final, Matheus, 6,14%. E terceiro, e indo para a final, Matheus, 6,143 votos.